O que é a reserva? No meu setor, toda a vida foi no setor de manutenção, preservação da reserva, que antes não era reserva, aí a reserva foi criada em 76, aí antes a gente já cuidava de toda a área, toda a vida a gente preservou tudo aqui, aí foi fechado em 72, que foi quando o IBGE mandou fechar aqui, aí toda a vida a gente preservou sempre a reserva, mesmo antes de ser reserva, a gente já preservava as coisas aqui. Era tipo uma fazenda, só tinha a oficina velha lá, não tinha aqui, aí depois que criaram aqui, aí nós viemos para cá. Esse sempre é um esforço maior que a gente faz, por exemplo, hoje a gente tem dificuldade de nada de gente para fazer, e a gente está sempre lutando ali para fazer os aces. Aqui também é um lugar que tem, se não me engano, eu acho que é o lugar que tem mais pesquisa, de todas essas reservas, eu acho que é o nosso aqui. É do género, né? Aqui é o seguinte, eu saio aqui, qualquer hora, no dia da noite, tanto faz de carro ou de a pé, no escuro, no lugar que eu entrar, eu sei sair. E qualquer pessoa que sair, que for comigo também, vai sair, porque usar atalho, por exemplo, se você quer preservar o fogo, você já sabe o caminho que faz. Você vai por ali, você vai por aqui, você fica aqui, você não vai lá. Não, eu vou lá. Não, eu vou lá. Mas eu vou lá. É um lugar que eu fui para com eles. E aí eu vou lá.